Olá, Macralovs! Vamos para a nossa primeira aula, a nossa primeira aula sobre nó quadrado. Gente, o nó quadrado é o nó mais importante do macramê, tá? A gente tem no tricô, o tricô, né, que chama tricô mesmo, e o ponto meia. E a gente usa, normalmente, a gente mistura os dois e faz vários pontos. Vai ser exatamente o que vai acontecer no macramê, tá? Você, através do nó quadrado e através do festonê, você faz outros milhões de padrões, você faz outros milhões de pontos, tá? Então, o que que acontece? Ó, pra gente, primeiro de tudo, a gente precisa saber, se eu for trabalhar num lugar que precisa estar fixo, eu preciso de um lugar que prenda, tá? Então, você pode fazer o seu trabalho preso a uma haste como essa aqui, tá? Como é que eu prendo esse fio? Eu seguro ele no meio, ó, eu pego o fio, aí eu seguro as duas pontas. Quando eu puxo aqui, ó, eu descubro onde é o centro desse fio, não é isso, ó? Opa! Eu descubro onde é o centro. Então, aqui é onde fez essa parte, esse circulozinho, a gente vem aqui por trás, ó, e abraça os dois de dentro. Fica assim, ó, tá vendo? Então, eu posso colocar todos assim, ou eu posso colocar o contrário. Eu faço a mesma coisa, eu acho o centro, ó, aí eu venho e passo aqui por trás, ó, e abraça o fio. Ele fica assim. Então, tem duas formas de fazer, tá? Quando a gente vai colocar um monte de fio numa haste, vamos fazer, por exemplo, um suporte gigante. O que que eu vou dizer pra vocês? Pra vocês colocarem da maneira que vocês fazem mais rápido. No meu caso, é colocando de trás pra frente, eu faço bem mais rápido. Então, eu coloco de trás pra frente e depois eu viro, porque aí fica o mesmo desenho aqui da laçada, tá bom? Essas são as formas de fazer a laçada. Se eu quero usar este lado aqui, gente, eu acho que é primordial que você deixe ele retinho, ó, acerte. Ele não pode ficar um assim, um assim, um assim, ó, tudo torto, assim, não fica legal, não fica bonito. Acerta bem, ó, bota bonitinho um do ladinho do outro. Uma forma muito legal da gente acertar, sabe como é que é? É você pegar uma régua, é você pegar uma régua, aí você coloca aqui assim e puxa os fios. Ó, na hora que você puxar os fios aqui embaixo, todo mundo se acertou. Olha lá, ficou retinho, tá? Ele vai sair do lugar? Vai. Então, se for, por exemplo, um trabalho que você não comece lá de cima, que você comece mais pra baixo, ele vai ficar soltinho. Então, uma dica muito legal também que eu sempre gosto de falar é o seguinte, passa um pouquinho de cola permanente, ó. Passa uma colinha aqui e aí você fecha. Passa uma colinha aqui e aí você fecha. Ah, mas pra que isso, Dri? Que exagero. Gente, não é exagero. Não tem nada mais triste do que você fazer um trabalho lindo, perfeito. Aí depois, quando você olha, tá essa galerinha aqui toda uma pra cima, tá pra baixo, tá pra baixo. É muito triste. Já aconteceu comigo. Eu falo pra vocês o que já aconteceu comigo, tá? Então, já aconteceu de eu fazer um painel maravilhoso e quando eu olhei e falei assim, ah, meu Deus, eu não prestei atenção aqui na galerinha aqui no começo da laçada e ficou bem feio, tá? Então, eu falo pra vocês exatamente o que aconteceu comigo pra que não aconteça com vocês também. O legal da gente fazer aula é isso, é que coisas que você teria que aprender à força, né, fazendo na prática, você pode aprender só aqui comigo falando e não vai precisar cair nessas mesmas besteiras, nos mesmos erros. Então, o que que acontece? Ó, prendi aqui, isso vai me ajudar muito. Por quê? Eu faço o serviço todinho aqui e na hora que eu tirar da haste, ó, eu tiro da haste, o que que vai acontecer? Ele simplesmente desmancha, ó. Então, se eu for fazer franja, eu corto aqui, tá, jóia? Mas se eu não for fazer franja, Adri, como é que eu faço? Aí você vai já puxar o fio, ó, vai deixar o fio já, um deles vai ficar reto e aí você vem com o outro fio e faz o mesmo serviço, ó. Você passa por trás ou, no caso, se quiser, passa pela frente e aí a gente prender o fio, ó, tá vendo? Mas isso aqui não é pra aula de hoje. Hoje, como nós vamos aprender no quadrado, eu prefiro prender ele aqui pra que a gente possa fazer os nós de uma forma bem paradinha, né, pra que não atrapalhe você que tá começando. Porque se eu ficar mexendo a mão demais é ruim, não fica uma aula legal, né, gente? Tá? E aí você vai poder prestar bastante atenção. Tá vendo, gente, ó, como é que quando é de trás pra frente, é pra mim, no meu caso, é mais rápido, tá? Então, se eu for colocar esses fios num painel, eu vou ter que olhar fio por fio, pegar ponta por ponta, ver se eles estão certinhos, igual eu falei lá no começo, ó. Quer ver? O que que eu faço? Eu pego fio por fio, pego a ponta dos dois, o meu já tá desmanchadinho porque eu uso ele muito pra demonstração, né? Mas se você não quiser, é só você vir e cortar, ó. Ah, mas aí, Dri, enquanto eu tô fazendo o serviço, ele vai desmanchando. Isso realmente acontece. Então, o que que você pega? Pega um pedacinho de fita adesiva e passa aqui, tá? Porque aí ele não vai desmanchando conforme você for mexendo. Eu achei as duas pontas, venho andando, 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 até chegar aqui no meu centro. Eu vou saber que é aqui que eu tenho que colocar o fio, tá? Beleza? Ó, falta só mais um aqui. Faço a mesma coisa, ó. Acho o centro. As medidas você vai aprender depois, você vai ver depois. Ó. Peguei, passei por trás aqui. E estão todas seguras do mesmo jeitinho, tá? Ah, eu quero trabalhar com a laçada, aquele jeito que você mostrou primeiro. Só virar, ó, que a laçada tá aqui. Aí a gente vai ter que se preocupar dela tá certinha. Se a gente não quiser se preocupar com isso, a gente faz o lado de cá, não tem problema algum, tá? Então vamos começar, gente? Vamos lá? Vamos começar o nosso nó quadrado? Quando você aprende o nó quadrado, você vai ver que você dá um up, sabe? Você já fica numa alegria aqui. É muito gostoso. Então eu fico ansiosa pra dar logo essa primeira aula, tá bom? Olha, gente. Vou colocar aqui. Eu pego, eu já tenho essa prancheta, porque esse ferro aqui ajuda muito na hora que a gente precisa prender a peça, tá? Então quer ter uma coisa que te ajude? Compre uma pranchetinha se você não tiver em casa. Eu nunca vou ficar falando aqui, ai, compra aquela borde, compra aquele negocinho que puxa a corda pra cortar, ai, compra aquele que corta a folha de MDF. Gente, quem já me conhece sabe que eu falo muito isso com vocês. Tenta primeiro, faz seus testes primeiro, descobre se você tem jeito pra coisa, descobre se você vai saber fazer o macramê. Se depois você resolver que você tem que comprar esses materiais todos, ai você compra. Mas eu te garanto que você aprendendo mesmo, você não vai precisar de nada daquilo. Você só vai precisar da tua mão e do fio, tá? Então, assim, eu sou bem chata com isso. Eu acho ridículo a pessoa que fica te oferecendo um monte de coisa pra você comprar, tá? Eu só falo pra você comprar o fio e a tua mão já tá aqui. Se você tiver uma prancheta dessa, vai te ajudar bastante. É só um conselho. Eu vou sempre te mostrar coisas que eu tenho aqui. Eu faço sempre coisas que eu tenho, pra não ficar comprando coisas a mais, tá bom? Isso assim, não é que eu faço isso pra... Ai, eu vou fazer isso pra que eles tenham... Achem que eu sou econômico. Não, não é isso não. É que realmente eu faço assim na minha vida, tá? Eu não saio comprando um monte de material de uma coisa que eu não sei se eu vou aprender. Eu não sei se eu vou saber fazer. Eu não sei se eu vou... Como é que eu vou sair comprando um monte de material? Tá beleza? Então, vamos lá. Prendi o fio, ó. Eu vou colocar dois separados aqui pra gente primeiro aprender a fazer o nó quadrado. Pra depois a gente juntar, ó. Como é que é o nó quadrado? O nó quadrado, normalmente, tá? Normalmente. Toda regra tem exceção. Normalmente, ele usa quatro fios. Então, os dois de fora trabalham o tempo todo. Os dois de dentro ficam paradinhos, tá? O que que acontece, ó? Eu pego da esquerda e faço esse desenho, ó. Eu quebro ele aqui, tá vendo? Esse da direita vai passar por cima. Tá? Então, esse é o desenho do nó quadrado. Esse fio aqui que eu passei por cima, ele vai passar lá por trás. Vai passar por trás desse, por trás desse. E vai entrar aqui nesse espaço, ó. Deixa eu cortar essa pontinha aqui que tá feia, ó. Ele vai passar por trás desse, por trás desse. E vai sair lá em cima, ó. E aí, você vem puxando. Ó. Puxa os dois lados de maneira igual, até que ele chegue lá em cima. Chegou. Tá? Eu torci aqui pro lado esquerdo, foi ou não foi? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou torcer aqui pro lado direito. Ó. Eu faço essa dobradinha pro lado direito. E o fio aqui vai passar por cima, do mesmo jeitinho. Só que espelhado. Tá? A ponta dele vai passar por baixo desse. Por baixo desse, vai entrar aqui nesse espaço, ó. Então, passa aqui por baixo. Passa aqui por baixo. Entra aqui nesse espaço. Na hora que eu puxar, ó. Eu vou puxando esse fio, puxando esse fio. Quando eles estiverem na mesma medida, eu vou puxando por igual. Até chegar lá em cima. Eu fiz um nó quadrado. Ai, mas é assim que a gente faz, deitada na... Gente, obviamente não. É porque eu tô mostrando pra vocês. Na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão pegar os fios na mão assim, ó. Tá vendo? Vai ser na tua mão. Você não vai tá com ele deitado igual eu tô aqui. Obviamente é só porque é uma aula. Tá? Eu preciso mostrar pra vocês com perfeição como é o desenho que vocês vão fazer. Depois disso aí, vocês vão treinar e vão fazer o nó quadrado. Então, vamos de novo? Ó. Dei uma torcidinha aqui no fio da esquerda. Passei com o da direita por cima. Depois que eu passei por cima, eu vou passar por baixo e por baixo e sair dentro desse espaço, ó. Por baixo e por baixo, entrei aqui. Agora eu venho, 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 até chegar lá em cima. Agora eu faço o contrário, ó. O da direita que vai dobrar e o da esquerda vai passar por cima. Depois que ele passa por cima, ele passa por baixo desse e desse, ó. Por baixo, por baixo. Entrou aqui no espaço que eu dobrei. Aí eu venho puxando. Até que ele chegue lá em cima. Então, o primeiro exercício que eu tenho pra você. Qual é? Pega um fio comprido e, ó. Faz pra esquerda. Depois pra direita. Faz pra esquerda. Depois pra direita. Tá vendo? Ó. Faz pra esquerda. Depois pra direita. E aí você vai ver o seu nó quadrado perfeitinho. Então, olha o desenho dele como é que é. Você tá vendo aqui, ó. Ele faz uma arredondadinha aqui, uma arredondadinha aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tá vendo, ó. Esse é o nó quadrado. Tá? Isso porque eu tô fazendo com quatro fios, um abaixo do outro, sem intercalar, sem nada, ó. Então, se você treinar bastante, você vai chegar, opa, nesse mesmo lugar, ó. Torcei pra direita. Repara que os dois do meio ficam um do ladinho do outro, ó, sem se mexer. Tá vendo? Os dois do meio. Ó. Esses dois aqui não podem ficar assim. Se ficar assim, fica feio. Tá? Eles têm que ficar um ao lado do outro. O legal do nó quadrado é isso. Se você quiser pegar qualquer coisa, por exemplo, quero fazer o nó quadrado em volta dessa régua. Essa régua vai ser como se fosse esses dois do meio. Ó. Então, eu venho... Vou tentar fazer aqui uma doideira só pra mostrar pra vocês, ó. Peguei a régua como se fosse os dois do meio. Ah, mas pra que eu vou usar isso, Dri? Depois você vai ver que você vai fazer essa loucurinha aqui, tá? Em muitas coisas dá pra gente, ó, fazer o nó quadrado em torno de algum objeto. Tá vendo? Você fez o mesmo desenho com os dois de fora, ó. Redondinho, redondinho, redondinho. Só que aí o do centro foi uma outra coisa. Não foi os fios do meio. Isso é só a nível de curiosidade, tá, gente? A nível, assim, de... Já pra vocês terem noção de que se vocês quiserem usar o nó quadrado. Em outra coisa vocês conseguem usar, tá? Aí, no caso, o que vocês forem trançar será esse fio do meio e vocês vão usar só os dois de fora. Tá? Ó. Esses são o nó quadrado. Então, o primeiro exercício que eu te passo. Pega um fio com quatro metros, tá, mais ou menos. Esse aqui pode ter uns... uns... oitenta centímetros, mais ou menos. Tá? E aí, você faz o de fora. Mas aí, vem aquela dúvida assim. Dri, se eu coloquei dois fios assim e dois fios assim, como é que eu vou fazer pros dois de fora ser de um tamanho e esse aqui ser de outro? Tá? Isso é uma pergunta que vai começar a pipocar na sua mente. O que que você faz? Tem duas formas. Tá? Ou eu coloco o fio depois. Por exemplo, ó. Eu já tô aqui com o fio. Aí, eu venho e dou uma afrouxadinha nele. Acho o centro do outro fio que eu vou usar. Coloco aqui, ó. Passo por dentro do desenho. Vira aqui? Ó. Aí, na hora que eu puxar, ele prendeu. Ó. Prendi. Tá vendo? O fio de fora tá preso. Então, no meu caso, esse fio aqui seria o grandão de quatro metros e esse aqui seria o de oitenta. E aí, eu faria normalmente, ó. Passo pra esquerda. Passo pra direita. Ó. O nó quadrado ficou aqui normalmente. Só que ao invés de prender quatro fios, eu prendi dois. Tá? E aqui, o que que acontece? Ai, mas aí, vamos dizer que eu não queira prender só dois. Eu preciso prender os quatro fios. Como é que eu faço, então? Quando você for prender, você vai fazer o seguinte, ó. Aí, eu preciso, então, a pergunta é a seguinte. Eu preciso que as duas do meio sejam menores. Não é isso? Então, ó. eu vou botar o fio de um jeito que o menor fique por dentro. E aqui, no outro fio, a mesma coisa, ó. A gente vai ver isso depois com calma, com bem mais calma. Se eu tô mostrando isso, a nível de curiosidade pra vocês verem como é que faz. O que que aconteceu aqui? Os dois fios do meio ficaram menores e o de fora ficaram maiores. aí, eu venho aqui, ó. E prendo ele normalmente. Quer ver, ó? Prendo ele normalmente. Só tô fazendo devagar assim porque ele tá preso aqui na mesa. Senão, dá pra fazer muito mais rápido, obviamente, né, gente? ó, prendi esse. A partir do momento que eu fiz isso, o que que aconteceu? Ó, os dois do centro ficaram menores, ó lá, os dois do centro ficaram menores e o de fora ficaram maiores. Então, aí, eu ia trabalhar o nó quadrado. Mas, por que que eu precisaria disso? Isso porque os dois de fora gastam muito mais que os dois de dentro, tá? Guarda isso já de primeira. Os dois de fora no nó quadrado gastam muito mais que os dois de dentro, tá? São eles que trabalham o tempo todo. Os dois ficam aqui paradinho. Então, se eu for fazer um trabalho que eu precise fazer uma fita, uma, um... Uma fita não, né? Tem um nome melhor. Em que eu for fazer uma faixa, uma faixa, uma faixa melhor. Em que eu for fazer uma faixa de nó quadrado de um metro. Esse aqui vai ser um metro. Porque ele não mexe, o tamanho dele não muda. Esse aqui vai ser um metro. Mas, esse aqui vai ser quatro vezes mais. Tá? Então, aí, sim, a gente já vai saber que o de fora vai gastar muito mais porque é ele que faz essa jogada toda aqui. Tá beleza, gente? Eu vou tirar, ó. Porque eu preciso que ele esteja no meio. Não preciso que ele esteja um maior que o outro, não. Tá? Então, assim, eu abro, gente, cada aula minha, vocês vão perceber que você tira várias dúvidas, que eu falo várias curiosidades. Sabe? Em cada aula vai ter várias janelas abertas pra você. Tá? Então, ah, mas aí eu achei que isso a gente ia aprender mais lá pra frente. Eu já te mostro aqui de uma vez, igual eu mostrei essa parte do fio de dentro ser menor pra que você já vá tendo uma noção, tá vendo? De como é que vai ser quando você for fazer o seu nó quadrado logo de cara. Tá? Eu esqueci de falar, mas aqui eu tô usando corda cinco milímetros, tá? Cinco não, três milímetros. Ele é bem fininho, ó. Tá jóia? Então, vamos lá. E esse é o nó quadrado. O meu exercício pra você é esse. É o que eu tava falando lá, por isso que eu fui falar do tamanho do fio. Pega um fio de um metro, faz o do meio. E pega um fio de quatro metros e bota por fora e aí você vai poder treinar bastante o seu nó quadrado. Depois que você perceber que ele tá certinho, que tá esse desenho, aí você já aprendeu a fazer o nó quadrado. Aí a gente vai pra segunda parte. Beleza? Vamos pra segunda parte, então? Ó. Se eu quero fazer um trabalho... Deixa eu arrumar bem arrumadinho aqui, ó. Eu gosto que eles deixam bem certinho. tô trabalhando com ele deitado, ele precisa estar todo arrumadinho. Tá? Se eu fizer um nó quadrado aqui, ó. Passou um aqui. e um no próximo, ó. Pego os quatro. Se eu fizer um ao lado do outro, assim, o que que vai acontecer? Tá percebendo que eles não ficam não ficam juntos, ó? Tá vendo? Vou fazer aqui de novo, ó. Faço o outro no quadrado. Isso, já tô fazendo rápido assim, por quê? Porque eu acho que você já parou, já treinou e já fez isso aqui. Depois que você fez isso aqui, aí você vem pra cá. Tá? Para o vídeo aí, faz a faixa, depois que você fizer a faixa, aí você vem. Aí você vai perceber o quê, ó? Que se eu precisar separar eles, eles separam, porque eles não estão presos em momento algum. Tá? Tem peças que a gente vai fazer assim? Tem. Tá? Tá na haste e você vai ter que fazer assim? Tem. E tem horas que não. Tem horas que a gente vai querer juntar todo mundo pra fazer um trabalho só. Então, como é que vai ser, Adri? Ó, o que que eu faço? Eu deixo duas perninhas desse. Ó, aí eu pego as quatro próximas. As quatro próximas foram o quê? Duas dessa e duas dessa. Então, eu venho, ó, e faço um nó quadrado. Nessa hora aqui, ó, eu faço um nó quadrado, puxo as duas perninhas do meio pra que fique bem pertinho, bem bonitinho. Tá? Deixei as quatro. Tem as próximas quatro e vai sobrar dois aqui do lado direito também, ó. Então, eu venho e faço um nó quadrado e aqui também um nó quadrado. Depois que eu fizer um nó quadrado, eu venho e puxo as duas do meio pra que essas perninhas fiquem bonitinhas. ó, tá vendo? O que que aconteceu aqui? Eu entrelacei. A partir do momento que eu entrelacei, agora elas não saem mais de perto uma da outra, elas estão juntas, ó. Elas até afastam um pouco, mas elas estão presas umas nas outras. Ok? A partir daqui, você já começa a sentir que você tá fazendo uma crameia, tá? A partir daqui, começa a ficar muito legal a história. tá bom, gente? Intercalamos, pegamos duas dessas, duas dessas e juntamos aqui no meio. Ok? Aí você me pergunta assim, ai, mas aí, Dri, eu quero que fique uma ao lado da outra, que elas não se separem, pra que eu possa fazer, de repente, um caminho de mesa, né? Tem várias coisas que eu posso fazer. então, vamos ver, ó. Eu quero o desenho um abaixo do outro, mas não quero intercalar, tá? Então, como é que eu faço? Ó. Eu vou pegar essa e três dessa. Percebeu, ó? Eu peguei a última dessa aqui. Ah, não, desculpa, deixa eu fazer primeiro um aqui. Primeiro eu faço um nó quadrado embaixo. Ó, faço um nó quadrado abaixo dela, ó. Aí eu pego a última perninha, deixo a primeira dessa e pego as três. Aí eu faço aqui, ó. Um nó quadrado. Pego aqui. E pego aqui. Peguei a última dessa, deixei a primeira da próxima ali, ó. Pego só as três. Faço a mesma coisa. Um nó quadrado. Você vai perceber o que nessa hora? Que o nó quadrado ficou um abaixo do outro. Ó, ele não entrelaçou. Tá? Ele não entrelaçou. Ficou um abaixo do outro, mas ao mesmo tempo eles estão juntos. Tá? Entrelaçou, não. Intercalou, né? Não intercalou, igual ao que eu fiz anteriormente. Ele tá entrelaçado porque ele não solta, ó. Tá vendo? Mas tá um desenho abaixo do outro. Vai ter hora que eu vou querer isso? Vai. Tá? Vai ter hora que eu vou precisar fazer assim. Beleza? Eu vou sempre desmanchando, gente. Que aí eu vou mostrando exatamente como é feito. Tá? Então, o que que eu te aconselho é fazer? Vai parando o vídeo. Vê uma combinação, para o vídeo. Vê outra combinação, para o vídeo. Vê outra combinação, para o vídeo. E assim, conforme você for parando, você vai testando, tentando fazer. É assim que a gente aprende. Tá? Quando a gente tá obviamente tendo aula online. Mas aí, teve uma dúvida, Adri, naquele segundo ali que você fala isso, manda pra mim que eu vou te dar total assistência. Tá? Esse agora aqui, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, que o nó quadrado é feito de duas metades. Né? Não é que aqui eu tenho um nó quadrado. Se eu for falar assim, fulano, faz um nó quadrado. Aí ele vai fazer isso aqui e vai falar assim, pronto. Não. O nó quadrado, só quando eu faço essas duas voltas, que ele vira um nó quadrado. Então, eu fiz as duas voltas, um pra esquerda e um pra direita. Ó. agora eu tenho um nó quadrado. Se eu falar pra você assim, faz um meio. Um meio nó quadrado. Aí sim. Ó. Você vai fazer aqui, ó. Três meios nós quadrados. Eu só fiz pra esquerda. Tá? Beleza? Aí eu vou querer fazer o quê? Vou querer fazer um trabalho, Adri, só com um meio nó quadrado pra esquerda. Como é que é? Eu deixo dois aqui, pego os próximos quatro do mesmo jeitinho lá, ó, intercalando. E faço o quê? Meio nó quadrado. O que é meio nó quadrado? É esse que eu torço só pra esquerda, ó. Torci só pra esquerda. Vem os próximos quatro. Torci só pra esquerda. Tá? Ó. Aí agora eu pego do começo de novo. A próxima carreira eu vou pegar do começo de novo. Faço o meio nó quadrado. Venho nos próximos quatro. Faço o meio nó quadrado. Você vai ver o quê? Que vai sair, gente, daqui um outro ponto. Você vai falar assim, nossa, já é uma... Você vê, só com um pedacinho do nó quadrado já virou um outro trabalho. Pois é. Isso acontece. Vocês vão perceber que isso acontece muito no macramê. Ó, então como esse aqui eu peguei o primeiro, esse aqui eu já não vou pegar. Eu vou tirar isso aqui que ele tá ficando muito no caminho aqui. só pra não ficar bagunçado. Ó. Fiz meio. Sempre acertando as duas perninhas do meio, tá? Aqui eu pego as próximas quatro. Faço. Meio de novo. Aí a próxima carreira eu já vou ter que pegar da primeira. É sempre assim. A primeira eu pego desde o começo. A segunda eu deixo duas. A terceira eu pego desde o começo. A quarta eu deixo duas. E assim eu vou sucessivamente. Você vai ver que vai se formar um desenho. Então, ó. Se você for fazer um trabalho gigante que você for fazer só isso, aí quando você olha aquele, né, o completo, você vai ver o desenho. Ó. Aqui, ó. Fez um outro desenho já. Tá vendo? Só com a metade do nó quadrado. Então, eu posso fazer só torcendo para a esquerda e eu posso fazer só torcendo para a direita. Cada hora vai ficar um desenho diferente. Tá? Eu vou parar essa primeira aula por aqui para que não fique muita informação. Sabe? Eu sei que tem gente ansiosa como eu que já quer ver tudo correndo na primeira aula e aí se assusta com tanta informação. Então, o meu conselho é esse. O que a gente vai fazer? Aprende a fazer um nó quadrado. Tá? Aprende a fazer um nó quadrado. Depois, você vai lá e vai fazer o segundo ponto que foi o nó quadrado com o espaço entre eles. Depois, você vai fazer já intercalando quando você deixa dois para um lado e dois para o outro. Lembra disso? Lá no começo da aula? Deixa dois para cá, dois para lá e intercala. E depois, você faz esse aqui que é só fazendo metade do nó quadrado. você vai fazer esse nó. Tá? Treina isso que a gente vai voltar porque ainda tem muito mais sobre o nó quadrado. A aula de nó quadrado não termina por aqui, não. É isso aqui e tem bastante coisa ainda. Tá bom? A gente volta para a segunda aula. Beijo! Tchau! 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 Tchau!